Uma empresa que não para de crescer, mas o mais interessante é se manter leal e fiel aos seus propósitos. Nós estamos falando da Admax e para contar essa história para a gente, nada melhor do que o presidente Adir Comunelo. Muito obrigada por aceitar o convite para contar a história da sua empresa e naturalmente um pouco da sua história também. Então, acho que a gente vai ter uma conversa aqui muito interessante para todo mundo que quiser acompanhar. Obrigado você, Denise, Sila Elson, que está aqui com a gente também, o pessoal do Cruzeiro do Sul. É uma honra poder, de alguma forma, contribuir um pouquinho com a nossa história. Vocês tiveram uma recente inauguração de uma unidade Fabril em Feira de Santana, na Bahia, nesse ano de 2024. Mas se eu fosse ler aqui a lista, a gente vai ver que teve em Joatuba, Minas Gerais, a gente vê que vocês também têm uma empresa lá em Goianópolis, Goiás, outra em Uberlândia também. E tudo isso começou há 22 anos em Salto de Pirapora. Então, é inevitável não te fazer essa pergunta. Como que tudo começou por aqui? É uma história longa, né? Mas eu sou catarinense, de família simples, humilde, lá do interior, do meio oeste. O pessoal aqui de São Paulo conhece Santa Catarina, Florianópolis, Camboriú, né? Mas tem... Eu sou do interior. E eu sou de uma cidade, Videira, Salto Veloso e Videira, próximas, onde a Perdigão teve o seu berço, né? Que hoje virou, junto com a Sadia, virou a BRF. E eu passei muitos anos na Perdigão e lá que eu aprendi muita coisa, né? A ser homem, né? E a minha base toda foi nessa empresa lá do Sul. E aí a questão de trabalhar em PET surgiu na própria Perdigão. E aí através também do meu sócio, que está no Paraná agora. E a gente acabou optando por vir aqui para Salto de Pirapora. Na verdade, o objetivo era estar próximo de São Paulo e o interior para atender o mercado consumidor. A gente tem uma demanda de matéria-prima, basicamente, do Mato Grosso, de Minas, Goiás, né? Mas entre estar próximo de matéria-prima e estar próximo do mercado consumidor, a gente optou pela segunda, né? E aí eu precisava de uma cidade próxima de São Paulo, sem muito dinheiro, sem muitas condições. Então, era uma cidade que nos desse, né? Pelo menos o terreno, o espaço. E Salto de Pirapora nos concedeu o terreno, próxima de Sorocaba, próxima de São Paulo. Então, tinha todos os pré-requisitos que a gente precisava. E aí a coisa começou a andar naturalmente e acabou dando certo. Pelo que eu sei da história, inclusive, você é muito grato por isso, porque até o Instituto, você fez questão de trazer aqui para Salto de Pirapora, por conta desse acolhimento naquele início, que foi bem mais difícil também, né? Acho que você não esqueceu esse acolhimento que você recebeu aqui da cidade, né? Com certeza. Foi muito importante. A gente não pode... A gente tem que ter gratidão sempre eterna. E, inclusive, a nossa mão de obra é toda daqui. Tudo que a gente puder comprar e atender a cidade de Salto de Pirapora, a gente faz. Não só Salto, como a região como um todo, né? Mas em especial o Salto. E o Instituto, sim, os técnicos entendiam que o melhor seria montar em São Paulo, porque, enfim, tinha mais condições de socialização. Mas aí a gente... A vontade do dono prevaleceu, né? Eu quero aqui, eu acho que dá para a gente fazer aqui. E foi ótimo porque tem sido muito importante, não só para Salto, como para a região toda. Agora, o mais interessante, é importante a gente falar quais são as marcas, né? Então, a Magnus, que é uma marca que se tornou gigante, conhecidíssima no mercado, com uma participação muito grande. Fórmula Natural, Origens. Vocês não pararam de mudar e inovar. Isso foi uma característica que eu percebi acompanhando a história, é que você não parou, né? O que fez você continuar querendo crescer, buscando outras oportunidades, outras linhas de produtos? Está bem formada, né? Magnus, Fórmula, Origens. Mas é isso, a gente tem... O Magnus foi o nosso carro-chefe, é o carro-chefe ainda nosso, né? É uma linha premium, mas a gente precisa ter... Ração é... tem vários públicos, né? O público da ração econômica, o público da ração premium, o público da ração super premium. E a gente tem que estar inserido em todas elas. Só que, aos poucos, com calma, né? Porque tem que ir construindo tudo, tijolinho por tijolinho. E, nesse momento, a gente está muito focado na Fórmula Natural, né? Que é um produto super premium, está dando muito certo, mas Magnus foi a nossa base. E pensar na frente é um... não tem como, né? Você não pode ficar parado. Você fica parado, você é atropelado, você volta, é um caminhão, ladeira acima, né? Se você não acelerar, você perde tudo o que você fez. Então, um dos princípios básicos da nossa gestão é isso. Estar sempre... é um pé no chão e um pé na lua, né? A gente já sabe o que vai querer fazer o ano que vem, daqui dois, três anos. A gente já está se preparando para isso. Porque tudo gira muito rápido e você tem que ganhar do concorrente, de qualquer maneira, né? Tem que chegar na frente dele. Agora, gestão, além dessa questão de você ter uma filosofia para conduzir o trabalho, também, naturalmente, passa por pessoas. Porque são as pessoas que vão construir isso que você precisa para alcançar esse resultado. Como que é para você, quando você pensa na sua equipe, dá para perceber que você interage com as pessoas, que você conversa com todo mundo? Então, você é um presidente não só de nome, mas de fato. E aí, como que você faz para lidar com as pessoas e o que norteia esse trabalho? Denise, a base de tudo são as pessoas. Claro, a gente começou pequeno com, digamos, eu praticamente fazendo muita coisa. Na medida que vai crescendo, você precisa se fortalecer. E um dos segredos é exatamente esse, se cercar de pessoas boas. Eu trabalhei 15 anos em recursos humanos nessa empresa, na Perdigão, e a base veio de lá. Então, o relacionamento, a escolha certa, na hora certa, é fundamental. Então, você estar cercado de pessoas boas, de pessoas competentes, de pessoas que vivem o propósito da empresa, faz toda a diferença. Porque sozinha, não faz nada. Agora, ensina para a gente, vai. Quais são os critérios que você usa quando você vai escolher essas pessoas? A gente tem até o próprio Instituto de Marques. A gente sabe que, por exemplo, o Tiago era uma pessoa que estava na operação, hoje ele é o gerente da atividade, mas foi uma pessoa que você escolheu para estar ali gerenciando. Então, quais são os critérios que você utiliza para fazer essas escolhas? Ensina um pouquinho aí o caminho. A gente procura sempre buscar desenvolver pessoas dentro de casa. Hoje mesmo, muito próximo da minha sala, está começando um funcionário que trabalhava na produção, que, aliás, sofreu um acidente grave automobilístico. Teve uma orelha amputada. Mas eu fiquei tão feliz de ele ter sido selecionado e ter sido desenvolvido para essa nova função. Então, é só um exemplo. O Tiago, o instituto que você citou. Então, a primeira busca é dentro de casa. E aí, eu confesso que a gente precisa melhorar muito nesse aspecto, mas a gente está nesse caminho. Claro que tem algumas funções técnicas, algumas funções específicas, que se você não encontra dentro de casa, você precisa trazer. E aí, a seleção, eu gosto muito de indicação. Então, a gente procura ter pessoas, tem muito contato no Brasil e todo, e aí você pega referências de algumas empresas concorrentes e tal, e você pinça essas pessoas, não só pela qualificação, mas pelo propósito que nós temos, se se identifica com o nosso propósito, se gosta de vir para o interior, porque não adianta você trazer alguém para ficar um, dois anos. A gente gosta de ter uma permanência muito maior dentro da empresa, que faça uma história aqui, que tenha uma vida, que construa família aqui. Então, não é nada do que tem... É só ter um cuidado maior com as pessoas. Você trabalha muito a questão da inclusão, e também é uma outra coisa que a gente percebe, se ficar um pouco aqui com vocês na empresa, isso é muito natural. Você vai encontrar situações de inclusão. Por quê? O que te levou a trazer a inclusão para dentro da sua empresa? Quando a gente começou aqui em 2002, eu tinha comigo que, se por um milagre der certo, a empresa, né? Porque você sabe que não é fácil empreender no Brasil. Mas eu iria procurar devolver para a sociedade um pouco das conquistas. E a gente percebeu isso a partir de 2012, 2013. Olha, agora ela está nos trilhos. Agora vai. E aí começou... Eu comecei a pensar exatamente como ajudar, como... O que exatamente fazer? Qual batalha a gente iria... A questão do... Do Instituto, né? E o Cão Guia, primeiro, veio antes do Instituto, foi por um... Eu recebi um telefonema de uma pessoa do ABC pedindo ajuda em ração para treinar um Cão Guia que a Polícia Militar estava fazendo um trabalho do Cão Guia. nesse momento que eu estava justamente pensando em alguma coisa. Então, ó, legal, né? E aí, a gente começou a mandar ração, acompanhar o cachorro e tal, entender um pouquinho. E aí, começou mais ou menos disso, né? Vamos nos aprofundar um pouco mais como é que é isso, o que tem no Brasil, o que não tem. Trouxemos uma pessoa para nos orientar, que era um técnico, porque a gente não sabia exatamente nem por onde começar. E aí, ele deu as orientações todas que o ideal seria fazer um instituto, um centro de treinamento e a coisa começou a andar. Então, paralelo a isso, a gente começou a trabalhar em outras frentes. Por exemplo, idosos carentes, eu sempre tive um carinho, até pelas visitas que a gente sempre fez, a gente vê quantos idosos são abandonados nos asilos e a forma como eles ficam. Então, inicialmente, eu queria construir um pequeno asilo e dar todas as condições que eles merecessem, sabe? Mas depois, acabamos pensando melhor, não, vamos ajudar mais pessoas, porque senão eu vou acabar ajudando 20, 30 pessoas e fica muito restrito. E aí, a gente começou a pensar, então, é assim, precisa ajudar os idosos, o que exatamente fazer? E a gente elaborou um projeto em cima disso, eu e toda a minha equipe, porque não faço nada sozinho. E aí, e o instituto correndo paralelo à construção de toda a área, os amputados veio também, porque do futsal, uma preliminar do nosso time de futsal veio o time de São Paulo, os amputados jogando futsal, eu falei, nossa, por que não? E aí, e tem time de down, então, uma coisa foi puxando a outra, certo? Então, aí, para fechar tudo isso, entendimos que tinha que ter um propósito, para que a empresa respirasse isso, para que todos os funcionários soubessem e participassem e que as nossas ações fossem direcionadas para isso. Como eu gostava dos idosos, carentes, pessoas deficientes, que eu não gosto muito do termo, mas legalmente tem que ser assim, a gente já estava começando o Cão Guia, e aí, pessoas com do esporte, que é uma coisa que a gente está bastante ligado, então, a coisa foi construindo dessa forma. Fechamos o nosso propósito, de amparar idosos, carentes, pessoas e animais com deficiência, porque animais também é nosso principal cliente, a gente tem que cuidar e dar carinho a quem nos dá tanto. Enfim, fechamos o nosso propósito e a partir daí passou a ser o nosso mantra. A gente massifica isso e repetição é a mãe do aprendizado. Então, tem que fazer isso, tem que ser, tudo que a gente faz tem que ser intenso, né? Então, vamos fazer o bem? Pratique, seja intenso, visite, vá em loco, sinta o cheiro assim como tudo que a gente faz na vida. Só é vencedor quem é muito intenso, muito focado. Inevitável, eu lembrei de Fernando Pessoa agora, né? Ele tem um poema, um trecho que ele fala, né? Em tudo que faz, ser inteiro. Assim, a lua brilha porque alta vive, né? Tem um momento de filosofia agora, mas que tem tudo a ver com essa questão da intensidade. Então, lembrando pra quem tá acompanhando a gente que o propósito da Admax é amparar idosos carentes, pessoas e animais com deficiência, né? Tá bem aqui, próximo da gente, onde a gente tá gravando também, que é uma forma de reforçar, então, o que o Adir tá contando pra gente. Caminhando pro fim, um pouco antes eu quero te fazer uma pergunta, você me deu uma deixa, inevitável, dificuldade muitas vezes que é empreender no Brasil. Então, uma pessoa como você que tem experiência, que começou do zero, que certamente encontrou muitas dificuldades, acho que até um dia vale falar dessas dificuldades, mas qual o conselho que você dá? Seja pra quem quer começar, seja pra quem muitas vezes tá passando por um momento mais difícil no negócio, porque tem fases, tem momentos, que que você pode, uma consultoria personalizada agora. Quem sou eu? Mas, tem algumas coisas que a gente pratica aqui que que dão certo. Então, o que eu posso falar é que, como eu falei, tem que ser muito obstinado pelo que você faz, tem que ser muito focado naquilo que você faz, né? Tem que amar intensamente aquilo, viver intensamente aquilo, qualquer coisa que você faça na vida. tem que ter um pé na frente, tem que olhar pra frente, tem que prever o que vai acontecer amanhã, tem que se planejar, volta a expressão, um pé no chão, precisa administrar o dia a dia, mas você tem que estar com o pé na lua, você tem que estar com o pé, o que vai acontecer amanhã, o que os concorrentes podem estar fazendo, tem que se antecipar tudo isso, trazer novidades de fora, adaptar a nossa realidade aqui, ou você é o primeiro no que você faz ou deve estar entre os primeiros, sempre. Outra questão importante é tudo que faz na vida tem que fazer bem feito, e eu falo isso até na integração com todos os funcionários que entram pra trabalhar com a gente, tudo que a gente faz tem que fazer bem feito, se fizer bem feito, a chance de você ser vencedor é muito grande, agora, mais ou menos, o resultado será mais ou menos, você será uma pessoa, terá um futuro mais ou menos, e fazer o bem, praticar o bem, né, eu acho que todos que acreditamos em Deus, a gente sabe que é divino, né, então, fazer o bem é, tem que ser um propósito de vida, porque fazendo o bem, a felicidade caminha ao lado, é natural, você só é feliz se você praticar, não tem outra saída, e todos queremos ser felizes no final do dia, né? Caminhando pro fim, já, a gente poderia ficar aqui conversando mais sobre o que é interessante, né, a gente acaba descobrindo até aquilo que te move por meio da conversa, mas, eu queria que você falasse pra gente quando as pessoas lembrarem da Admax, quando as pessoas verem os produtos da Admax, né, olharem lá, Magnus, fórmula natural ou origens, o que que você quer que o seu cliente, né, o intermediário entre você e o cachorro, por exemplo, o gatinho, o que que você quer que ele saiba da sua empresa? que seja uma empresa do bem, que pratica o bem, que não tá aqui pra explorar ninguém, que ajuda as pessoas e os animais. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, acho que fica o espaço pra você também, se quiser dar mais algum recado pras pessoas, se despedir. Só agradecer, né, você, Denise, seu Laelton, toda a equipe do Cruzeiro, dizer que a gente tá sempre à disposição, e é o pessoal aqui da região toda, né, que quiser conhecer o Instituto, tá de portas abertas, acho que é um, é importante saber que dentro da nossa região, muito próximo aqui, a gente tem um Instituto que é o maior da América Latina e que ajuda pessoas, que ajuda animais e todos que sentirem que precisam ou encontrarem alguém, né, algum velhinho carente, alguma pessoa com deficiência, também que necessite da nossa ajuda, por favor, nos procure que a gente tá aberto a ajudar, não é um problema, é uma solução. Você que nos acompanhou, se conheceu então a Dirk Comunelo, ele que é o presidente da DMAX, uma empresa que tá situada em Salto de Pirapora, e é muito interessante porque é por meio das pessoas que muitas vezes a gente pode se inspirar também pra realizar sonhos na nossa própria vida. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!